Olá, olá, canal da Catinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Que esse amor imenso de Jesus invada os corações de vocês, realizando todos os seus desejos, milagres e prodígios aí na vida de vocês, tá bom? Pessoal, hoje o vídeo tá muito legal. Hoje nós vamos aprender a fazer colheres de pau decorativa. Sabe aquelas colheres de pau que a gente compra pra ficar mexendo feijão, nas panelas? Colher normal. Então, hoje nós vamos reaproveitar tanto as colheres usadas quanto, se você quiser comprar nova, também dá. Nós vamos transformá-las em objetos decorativos. Lindinha, gente, de fazer, é super fácil. Faça pra decorar aquele cantinho da cozinha que tava esquecido, sem graça, dá uma renovada, fica alegre, colorido, fica fofo. E se você quiser fazer também pra vender e ganhar um dinheirinho, gente, é uma pedida ótima, vale a pena, tá bom? Então, antes da gente começar, deixa meu like, curta, compartilha os nossos vídeos aí nas suas redes sociais. Pega aquele vídeo que você ama e compartilha, tá bom? Dá uma ajudinha pra gente começar a crescer mais. Precisamos alcançar um milhão de inscritos, gente. Estamos longe ainda, mas eu tenho fé que nós vamos chegar lá, tá bom? Não esquece também de ativar o sininho, tá? Pra receber as notificações de novos vídeos. Bora lá, vamos começar a arte de hoje. Bom, pessoal, pra gente fazer o nosso conjuntinho de colher de pau, nós vamos começar dando uma lixada, uma alisada aqui nas colheres, só pra tirar as pereza delas, né? E eu vou estar pintando uma de cada cor, azul, verde, e eu não me decidi ainda que cor. Azul, rosa e verde, pronto. Então eu vou estar usando... Essa tinta da Souvenir, que eu uso sempre, que é uma tinta esmalte, ela tanto serve pra madeira ou pra metais. Não tô fazendo propaganda não, porque eu não tô ganhando nada pra isso, viu, gente? A Souvenir não me patrocina. É porque eu já experimentei outras marcas de tinta e eu não gostei. Então pra que vocês não percam o dinheiro de vocês, eu tô indicando. Porque ela não tem cheiro e ela é a base de água. Então você não precisa ficar lavando o seu pincel com tiner depois. Ela tem uma ótima cobertura também. Então, nós vamos pintar de uma certa altura aqui do cabo pra frente. Vou passar uma mão de branco. E depois aqui no potinho eu já temperei o azul, ó. Eu coloquei... Pra meio potinho eu coloquei duas gotas de corante xadrez azul, tá? Ficou esse azul céu aqui, ó. Então eu vou fazer a mesma coisa... É... Pra cada colher. Uma de cada cor. Depois a gente entra com o acabamento, ok? Então vamos passar uma mão de branco. Vamos repetir esse processo. Nas três colheres. Vamos deixar secar. Dar mais uma de mão de branco. E depois a gente entra com o azul, ok? Até daqui a pouco então. Até daqui a pouco. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.